21 de Julho, um mês depois da última visita ao campo, das últimas imagens, foi aplicado naquela falta de adubo um reforço na última fértil de irrigação que estancou a falta de azoto que estava a verificar naquela altura. Muitas folhas morreram, estas folhas debaixo, mas nesta fase, a cerca de 30 dias do fim do ciclo, temos agora mais normal esta falta de azoto do que há um mês. O milho já está mais desenvolvido, já com uma cor bastante amarela, uma maçaroca não muito bem fecundada, mas de qualquer maneira um bom desenvolvimento no enchimento. Temos pela frente o último mês de enchimento do grão, agora todo o transporte dos assimilados para a maçaroca é de importância crucial. O peso de mil grãos, que é isso que vai determinar pelo número de vagos e linhas que já temos na Seara, a produção final, que tem muito a ver agora com esta fase final do ciclo. A sanidade é boa, temperaturas não muito altas, mas um vento fortíssimo nos últimos dias, fazem com que os consumos de água tenham sido muito grandes, apesar do ano ser fresco. Portanto, aproxima-se um fim do ciclo mais rápido, talvez. Não houve grandes calores e quando há calores muito fortes aqui, o ciclo atrasa um pouco. Ainda não se vê as plantas com o Cephalosporo, um dos fungos que ataca muitas vezes aqui no fim do ciclo. E vamos mantendo o mais possível, evitando o excesso de água. Nesta fase o milho vai começar a ter menos consumos de água. Portanto, o coeficiente do KC do milho, nesta fase, começa a baixar e, portanto, há que retificar as aplicações. Rega, para não haver enxercamentos agora na última fase, que muitas vezes, tendo umas raízes já com alguma idade, começa a haver alguns stresses que podem provocar a morte rápida das plantas. Já vimos aqui alguns sintomas de algumas plantas já com stresses, que, muitas vezes, qualquer problema agora provoca a morte da planta antes do fim do ciclo. E isso vai fazer com que o rendimento baixe, nessas plantas que morrem antes do fim do ciclo. A nível da folha da maçaroca, como tínhamos falado, a importância de atar verde. E o mais saudável possível, até aos últimos dias. Um pouco mais ao lado, aqui na zona terra um bocadinho mais forte, praticamente não se vê folhas atacadas. E, neste caso, ainda não há o atravessar da luz até ao chão, que é um sinal que as folhas estão a captar toda a radiação. É muito importante esta observação da falta de luz no chão, porque também ajuda a que os infestantes não se desenvolvam. Nesta fase que o milho, às vezes, perde folhas e deixa passar mais luz, com estas infestantes, que agora estão a desenvolver-se, pela falta de persistência dos herbicidas, muitas vezes, se há muita passagem de luz, temos nesta fase um crescimento rápido destas infestantes, e que normalmente têm um ciclo depois mais comprido que o milho, e irão, normalmente, passar por cima da própria planta do milho e dar problemas depois na ceifa. Não é que tenham agora um problema de concorrência, porque já estão de vão a tempo de prejudicar a planta, mas têm um problema depois da colheita, da própria colheita fisicamente, virem a transtornar a colheita. Neste caso das plantas com melhor desenvolvimento, temos plantas bastante desenvolvidas, ainda bastante verdes, as maçorocas já bastante adentadas, mas ainda não aparece nenhuma linha do fim do ciclo, portanto, sinal que com este vigor ainda vai se desenvolver bastante mais este enchimento. Portanto, os grãos já têm praticamente o tamanho final, e agora vão ganhar matéria seca, vão ganhar açúcar, e estes amidos vão sendo transformados à medida, vão ser eles que vão dar o peso específico dos grãos, e o peso mil grãos, como é a importância fundamental para uma boa rentabilidade. sanidade, aqui neste caso, bastante melhor. Não se vê praticamente nenhuma folha ainda, sem ser as primeiras duas, talvez, que já estão ensombradas, mas todas as outras ainda a trabalhar a 100%, e isto vai provocar uma diferença de produção daquela zona que vimos, com algumas carências e algum stress, para estas regiões, que normalmente são as de máxima produtividade. A regularidade da rega é também fundamental, porque nestas terras mais fortes, que não precisam de tanta água, normalmente há o problema com zonas muito heterogêneas, temos a tendência de aplicar um pouco mais água, para compensar as terras arnosas, e estas terras fortes, muitas vezes, sofrem com excesso de água, e esse cuidado é muito importante agora no fim do ciclo.